O Marim já tem uma idade avançada também, continua morando nos Estados Unidos, não sei se em um apartamento ou em outro lugar, mas vai continuar. E com isso ele preserva o Marco Polo. É lógico que há ajuda financeira ao Marim vinda do Brasil, isso aí é claro, está na cara. Então eu não vejo condição de o Marim, ele não tem nem condições de fazer uma delação premiada na altura dos acontecimentos. E o Marco Polo, ele não renunciará, porque mesmo que ele renuncie, ele não se livra de um possível processo. Ou aqui no Brasil, pela CPI do Senado, pela CPI da Câmara, ou até numa possível intervenção do Ministério Público.